Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 11, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense é o seguinte, o assunto é bastante sério Essa notícia que deixou o torcedor palmeirense bastante revoltado no dia de hoje Que Palmeiras suspende cota de ingressos de organizada para a semifinal da Libertadores da América Dificultando aí o acesso do torcedor da Mancha Alviverde para apoiar o nosso grandioso Palmeiras Nesta semifinal, no momento mais decisivo da temporada Onde o nosso Palmeiras precisa do apoio dos torcedores A Leila Pereira vem com mais essa, meus amigos palmeirense Realmente, o que essa Leila Pereira está fazendo no Palmeiras é brincadeira Fazer isso justamente no momento onde o Palmeiras precisa mais do apoio do torcedor Porque vocês acham, quem é que vai para a Argentina apoiar o Palmeiras? É o torcedor comum? Vai Mas a maioria em peso, quem vai é a organizada Eu tenho algumas críticas, a organizada tenho Mas neste momento é um momento de união É o momento de todo mundo se abraçar por uma causa maior Que é a conquista da Libertadores da América Aí vem a Leila Pereira e faz isso, meus amigos palmeirense Pensando em que? Na grana? É isso? É isso, dona Leila Pereira? E agora eu vou colocar aqui um vídeo Que eu peço para vocês aí divulgar bastante aí A organizada do Palmeiras, a Mancha Alviverde Eles não estão pedindo dinheiro É uma ajuda fundamental para eles E eu quero que vocês aí assistam esse vídeo E coloquem sua opinião aqui nos comentários Mancha Alviverde, força nessa luta aí Eu tenho minhas críticas a vocês Quando eu tenho para falar alguma coisa de mal Eu venho e falo Mas neste momento eu estou junto com vocês Num momento aí decisivo para o nosso grandioso Palmeiras Então vamos lá, fique com o vídeo Tamo junto e é nóis Ideologia de Equibancado para cantar os 90 minutos E enfrentar a mística Lambamboneira E a torcida deles lá Então para isso a gente precisa levar o nosso povo O povo de Equibancado a fazer de Buenos Aires O que foi feito em Montevideo E como foi feito em 2018 Onde a Mancha também cantou para caramba lá Então vamos lá pessoal Vocês que vão conseguir aí Quem é sócio Peço ajuda a vocês Quem é sócio Ouro, 5 estrelas Que vai conseguir pegar o ingresso Mas não vai para o jogo Que não vai para o jogo Não vai Ajude alguém da Mancha aí Ajude Não dá força aí Certo? Ajude aí para poder cantar os 90 minutos Então é o seguinte Pega o ingresso Compra o ingresso Pega o ingresso Vem aqui na nossa loja Na Enfeite da Palmeiras Apresenta o ingresso A gente reembolsa você com os 300 reais E você ganha um boné De brinde aí Por ter nos ajudado A levar o Palmeiras A levar torcedor De DNA de Equibancada A pulsar e vibrar na Equibancada Certo? Então lembrando Você que não vai para o jogo Que não vai para o jogo Mas é sócio ouro Cinco estrelas E que quer ajudar A torcida do Palmeiras Está sendo representada Na Equibancada Cantando os 90 minutos Empurrando o Palmeiras No momento de dificuldade Ajude a gente Pega o ingresso amanhã Na prioridade lá Vem aqui Na Rua Palestra Em frente ao Palmeiras Vem com o seu ingresso Apresenta o ingresso A gente paga os 300 reais E ainda você ganha um boné Da mancha para você aí Por ter nos ajudado Beleza? Nos ajude aí Campanha a todos Ajude a nós na Equibancada Agora nós estamos pedindo ajuda Para vocês Para poder estar lá Independentemente Sem ingresso Ou com ingresso A gente vai estar lá Mas se tiver 500, 600, 700 pessoas Com DNA de Equibancada Inflama os outros 1.300 Porque a gente acredita Na vitória No primeiro jogo E vamos calar a lamboboneira Mas contamos com vocês Ajude a calar a lamboboneira Compre o ingresso Traz o ingresso Aqueles que não vão A gente entrega os 300 reais E ganha um boné Fechou? Tamo junto Avante palestra